E aí meu povo, tudo bem? Hoje eu vou levar vocês para conhecer o pé da cascata do caracol O passeio inicia em um carro 4x4 que te leva até a trilha ao pé da cascata Para de escutar, ai que novela, o sotaque é de alemão Todos prontos? Estamos em 1867 E mais uma vez somos forçados a lixar tudo para trás, Bárbara Tudo começa agora, botando uns protetores aqui na esperma Então nós vamos hoje fazer o pé da cascata Explorer, que é um passeio que leva até o pé da cascata do caracol A gente faz uma trilha por aqui e seguimos até o pé da cascata A trilha é de cerca de 1km, 500m de ida e 500m de volta E ela é de nível médio Eu achei ela bem fácil Porque ela é praticamente toda plana com algumas poucas subidinhas Esse passeio pode ser feito tanto no turno da manhã quanto no turno da tarde Só que tem um detalhe No turno da manhã, um arco-íris lindo se forma na cascata do caracol Vou mostrar tudo aqui para vocês Esses líquens aqui, que são meio rosa, eles indicam ar poro Calor pegando, seguimos na trilha Já botamos aqui um prendedor Diz que de tarde é mais quente ainda Então a dica é fazer de manhã Até porque o arco-íris na cascata só aparece de manhã São as pequenas idóficas, elas evoluíram um pouco mais E elas já tem o sistema vascular bem desenvolvido Conseguem pegar a água do solo Durante o trajeto até o pé da cascata O guia vai explicando tudo sobre a fauna e a flora do local Bastante diferente O que aconteceu? A gente está sofrendo influência da umidade da mata de galeria Esses nichos ecológicos foram sendo ocupados Foram vagados e voltaram a ser ocupados O que aconteceu aqui? O ambiente mudou Mudou o microclima Então aquelas espécies que podem se adaptar a esse ambiente Elas estão adaptadas aqui Gente, ali dentro tem uma caranguejeira Não sei se vai dar para ver Porque ela está... Ela está tímida Olha lá ela No caminho da trilha Tem esses banquinhos aqui Para quem quer dar uma descansada E bastante informações E no final da trilha Vem o presente, né? E o presente está bem aqui Olha só De manhã tem esse arco-íris incrível Está top demais E a cascata é maravilhosa Gostaram? É dica Venham de manhã Que é mais fresquinho se for no verão Mais frio, obviamente Se for no inverno, né? Mas tem esse presente aqui Que é o arco-íris E agora Além desse mirante Incrível Acabaram de construir Um balanço Em frente à cascata É um dos pontos Mais requisitados do passeio Olha o balanço aí, gente Eu aproveitei para me embalar bem alto E ver mais de perto Depois de seguir a cascata A trilha segue pelo leito do rio Costeando o leito do rio Uma paisagem Quem tinha feito esse passeio Anteriormente Eles faziam um piquenique Bem aqui no meio da trilha Agora o piquenique mudou de lugar Não é mais servido aqui no meio da trilha E sim lá na casa da avó Ivone Que era a casa dos patriarcas Que era a casa dos patriarcas da família Agora é aqui, ó Que eles servem O piquenique pós trilha do pé da cascata Que eles chamam da casa da avó Ivone Vamos então conhecer a casa da avó Ivone E ver o que eles vão nos servir De gostosuras por aqui Aqui, ó Dá para conhecer a casa da avó Ivone, ó Que é o quarto As antigas bolsas De água quente Tem uma vista lá para fora Que era o banheiro Bem moderno essa dona Ivone, hein Bem bonito o banheiro dela Tentei aqui na cama da avó Ivone Para mostrar para vocês lá eles, ó Gente, olha só a mesa que serviram aqui para nós Que linda Aqui ficam, ó Café, o chá O waffle E aqui uma cuca na chapa quente Agora aqui, ó Tomando um cafezinho Na casa da avó Ivone Então a gente está terminando agora Esse passeio aqui Ao pé da cascata do caracol Eu espero que vocês tenham gostado Que vocês venham fazer esse passeio aqui em Canela Pegue a gente lá nas redes sociais Arroba Garfimala E no site garfimala.com.br Muito obrigada Um beijo e até a próxima